Prêmio Jockey Clube Brasileiro, atenção! Largou muito mal, Velve Blue, número 8. Segue a carreira e vai para a dianteira, Orabel, número 1, com meia cabeça, cabeça inteira, Flight at Night, 2 em segundo, Harmonia Gold, número 3, corre em terceiro, as três primeiras colocadas, enquanto a favorita, Valéria Thunder, número 7, corre em quarto, já buscando o terceiro. Na quinta colocação, aparece It's All Right, número meia dúzia, são as cinco primeiras, exercendo a primeira parte da grande curva, e Orabel manda a carreira, o número 1, Corpo e meio, 2, o 2, Flight at Night, corre em segundo, Valéria Thunder, o 7, corre em terceiro, Harmonia Gold, e o 3, corre no quarto lugar, It's All Right, o meia dúzia, corre em guinto, Velve Blue, que largou mal, o número 8, vai em sexto, Chuban, de número 5, corre em sétimo, depois Winner Crystal, número 9, corre em oitavo, assim como Vanilla, visto o 4 em último, já aborda na cabeceira da resta, tá bom aí, Renato? Contornam a última curva e já entram pela rétina, e a ponta é de Orabel, tem um corpo inteiro, 2, enquanto isso, pelo lado de fora, Flight at Night ganha terreno, e Harmonia Gold abriu muito na entrada, a reta avança, e Valéria Thunder, vem por dentro da Flight at Night, Harmonia Gold pega a carreira pelo lado de fora, cruzaram os 4, o senso Orabel, e Harmonia Gold vão brigando, Harmonia Gold até o reino, Valéria Thunder no vácuo, vem por dentro, lá vem Valéria Thunder, lá por dentro, ganhando terreno, já vem buscar o primeiro lugar, lá vem o Dominguinhos da Sanfora, já vai buscar o primeiro lugar, e Domingos, lá vem outra ponta, na choqueada do craque, vai tirando, meio corpo, corpo inteiro, Orabel segundo, Valéria Thunder, Orabel, Harmonia Gold briga, não há tempo, cruzam a faixa final, depois, it's all right. Muito bem, Photoshop para o segundo lugar, pode ser até que, as que atropelava, passou para o segundo, vamos aguardar, a Harmonia Gold, que abriu muito, da entrada reta, Orabel parou muito, o Renato Barros. Vamos lá, Roberto Casella, está aí, como faz a diferença, o Dominguinhos da Sanfora, Nico, vindo aqui para a cidade de Jardim, e levando para o vencedor, a Valéria Thunder, número 7 do páreo. Segundo a...